Opa! Está estudando para o concurso da PM Pernambuco e não sabe como estudar matemática? Se a sua resposta for sim, vem comigo que essa estreia, que esse vídeo com certeza é para você. Eu sou o professor Marcão e através do método MPP, de uma forma rápida e simples, eu vou te ensinar a estudar matemática para o concurso da PM Pernambuco. Nesse vídeo de hoje, nessa aulinha de hoje, através do método, você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago. Legal? Então essa aulinha de hoje é muito importante na sua caminhada, porque você vai aprender realmente o que nós ensinamos para a galera do grupo dos 5%, a galera que faz parte do nosso conteúdo pago. E no finalzinho da aula, vamos com certeza falar do nosso curso específico que nós temos para a PM Pernambuco e aí fica a seu critério. Tá legal? Temos um curso específico e esse curso, com certeza, se você seguir ali o passo a passo, cara, a aprovação é certa. Legal? Então você já sabe, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e repete aí na sua casa. Para cima deles, é isso aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Então, simbora família, vamos dar início à nossa aulinha. Antes de começarmos aí a quebrar as questões, precisamos aí, a gente precisa trocar uma ideia. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, é o que eu venho falando aí em várias aulas, você precisa muito mais que um curso. Curso tem vários por aí. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de quê, Marcão? Por que eu preciso? Você precisa de um método. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui, no Matemática para Passar, que é o método MPP. Então, lembre-se disso. Quando você for fazer seu investimento, lembre-se disso. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa do quê? De um método. E esse método você vai encontrar aqui, que é o método MPP. E o famoso método MPP, ele tem como base três técnicas. Está aqui, sem enrolação, três técnicas. Então, o método MPP tem como base três técnicas. A primeira delas é o método 250. Então, para você estudar Matemática de forma correta, você precisa de um método. E o método MPP, ele tem como base três técnicas. A primeira delas, método 250. Qual é o mantra do método 250? Sublinhar para interpretar. Interpretando a questão de forma correta, você já sabe ali qual é o assunto da questão. E você já sabe ali o que o probleminha está pedindo. Então, você já tem ali meio caminho andado. Então, essa é a função. Essa é a finalidade do método 250. Legal? Qual seria a segunda técnica, Marcão? A segunda técnica seria a técnica R. O que significa esse R, Marcão? Estudar, revisar e exercitar. Então, no nosso curso, você colocando em prática esse ciclo, estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. De tanto você praticar esse ciclo, você já sabe, só de olhar a questão, você já sabe qual macete usar. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Um aluno sem macete, cara, é igual um leão sem dente na savana. Uma hora, você vai ser abatido. Às vezes, você sabe resolver a questão, mas você demora ali 5, 7 minutos. Então, aquela matemática lá da tia Teté, ela não se aplica nos concursos. É isso que o aluno entende. Então, aqui você tem várias malandrais. Então, através da segunda técnica, você acaba memorizando ali essas malandragens. Por porcentagem, caramba, eu tenho que usar esse macete. Razão e proporção, eu tenho que usar esse macete. Função, eu tenho que usar esse macete. Então, a segunda técnica, ela te dá essa visão, ela te dá esse poder. E a terceira técnica é a técnica 20-80. Deixa até eu sair dali. O que seria a técnica 20-80? Todo curso de matemática para passar tem 20% de teoria e 80% de exercício. Então, esse é o nosso diferencial, 20% de teoria e 80% de exercício. Ah, Marcão, não tem teoria? Tem. Só que a nossa teoria já é direcionada para determinado concurso. Não tem enrolação. Você já vê na prática o que vai acontecer na tua prova. Então, juntando aí essas três técnicas, você seguindo ali o passo a passo, cara, o resultado é certo e você vai chegar na tão sonhada aprovação. Legal? Então, você precisa muito mais que um curso, né? Você precisa de um método. Então, para você estudar matemática para a PM Pernambuco, lembre-se disso. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E agora, nós vamos aplicar e aprender com o método MPP. Vamos lá. Um assunto muito cobrado nas provas da PM Pernambuco é progressão aritmética, a famosa PA. Então, a gente vai começar com uma questãozinha de PA. Claro, da banca IAUP, UPNET. Vamos lá. Está aqui a questãozinha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na questão. Deixa até eu ajeitar aqui, que está meio desfocado. Deixa o PA ajeitar aqui para ficar legal. Deixa eu ver se ficou. Beleza. Melhorou ali. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer em qualquer questão. A primeira coisa que você vai fazer na questão é aplicar a primeira técnica do método MPP. que é o método 250. Qual é o mantra do método 250? Sobre A para interpretar. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Foram abertes 18 turmas de um novo curso, que ocorrerá em três turnos. A quantidade de turmas disponíveis para a tarde, manhã e noite segue nessa ordem, isso é importante, uma progressão aritmética de razão 4. Quantas turmas serão formadas para o turno da noite? Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Então, com o método dos 50, eu já sei qual é o assunto. Qual é o assunto dessa questão? Está aqui. Progressão aritmética. E eu já sei o que o problema está pedindo. O que o problema está pedindo? Ele quer saber quantas turmas serão formadas para o turno da noite. Legal. Agora, entra o método MPP. Vamos entrar agora com a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Vamos supor que você é aluno MPP. de tanto você estudar, revisar, exercitar, você praticar esse ciclo, você já memorizou qual macete você deve usar. Qual é o bizu para essa questão? PA de ordem ímpar. A soma dos elementos de uma PA de ordem ímpar. Tem um macetezinho. Qual é o bizu? PA de ordem ímpar. Por exemplo, uma PA de três termos. A soma dos três vai ser igual a três vezes o termo do meio. Uma PA de cinco termos. A soma dos cinco elementos, a soma dos cinco termos, vai ser igual a cinco vezes o termo do meio. E assim vai. PA de sete elementos, ordem ímpar. A soma dos sete elementos vai ser igual a sete vezes o termo do meio. Porque quando a PA é de ordem ímpar, tem sempre um elemento central. Então, aplicando esse macete, você mata essa questão aí brincando. Olha só que lindo. Pega a visão. Está aqui. Tarde, manhã e noite. O que ele falou para a gente? Que isso daqui é uma PA. Que isso daqui é uma PA. Quantidade de turmas seguem uma PA de razão quatro. Aí você vai lembrar. Pô, é uma PA de ordem três. Por quê? Tem três elementos. Opa! Então, a soma dos três vai ser igual a três vezes o termo do meio. Quem é o termo do meio? É o M. Aí é só alegria. Por quê? A soma, eu já sei quanto é. T mais M mais N. Essa soma vai dar 18. Por quê? É o total de turmas que serão abertas. Então, 18 vai ser igual a 3M. Então, M. Olha que lindo. Vai ser igual a 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 vai dar quanto? 6. Só que essa é a resposta? Não. Essa é a quantidade de turmas do turno da manhã. Só que ele está querendo do turno da noite. Vamos lá. Tarde, manhã e noite. Ele está querendo aqui do turno da noite. Como é uma PA, sabemos que ela vai aumentar de 4 em 4. Por quê? Ele falou que a razão é 4. E quando é PA, a sequência é constante. Então, se a razão é 4, vai aumentar de 4 em 4. Então, como amanhã são 6, à noite, com certeza, vai ser 6 mais 4. Quanto é que dá 6 mais 4? 10. Amanhã é 6. À noite vai ser 6 mais 4. 6 mais 4 vai dar 10. Então, à noite, serão abertas 10 turmas. Acabou. Gabarito, letra B de bola. Lembrando, esse macete, ele só é válido para uma PA de ordem ímpar. Legal? Ordem ímpar. 3, 5, 7, 11, tem que ser de ordem ímpar. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tudo lindo. Vamos lá. Passamos para o próximo assunto. Qual é o próximo assunto? Juros simples. E a UPI, o PINET, adora também esse assunto. Vamos lá. E no direto ao ponto, está aqui. Que taxa de juros simples mensal, método dos 50 neles. Que taxa de juros simples mensal faz um capital de 200 mil, aumente para 240 mil durante 3 meses. Vamos lá. Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Então, eu já sei aqui qual é o assunto. É um probleminha de juros simples. Não é isso? E ele está querendo o que nesse probleminha? Ele está querendo a taxa. Então, eu já sei que é um probleminha de juros simples. E ele está perguntando o valor da taxa. Legal. Aí, entra a segunda técnica. A segunda técnica, de tanto você, você é aluno MPP, de tanto você praticar, você já sabe, você já memorizou a fórmula dos juros simples. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você praticar esse ciclo, você já memorizou a fórmula dos juros simples. Qual é a fórmula dos juros simples? É CIT sobre 100. O que significa CIT sobre 100? Capital, juros é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. Acabou. Você já tem ali a fórmula e você já tem ali os ingredientes necessários. Ou seja, é só você substituir. Vamos lá. Pensa comigo. Você investiu 200. Você investiu 200. E ganhou 240. Pergunto. Teve rendimento o teu dinheiro? Qual foi o rendimento dessa aplicação? Pô, você investiu 200. Ganhou 240. Qual foi o seu rendimento nessa aplicação? Pô, foi o rendimento de 40 mil. Então, os juros dessa aplicação, né? Em outras palavras, os juros dessa aplicação foram de 40 mil. Tá? Rendimento é a mesma coisa que juros. Então, seu dinheiro rendeu 40 mil. Então, os juros dessa aplicação foram de 40 mil. Então, tá bom. Juros. Aí, é só substituir. Juros é igual. É só não inventar. Capital. Qual é o capital que você investiu? 200. Tranquilaço. Vezes a taxa, que eu não sei. Vezes o tempo, que é 4. Dividido por 100. Eu falo que questão de juros simples é só o aluno inventar. Em querer ali fazer de cabeça, achar que é um gênio. Cara, faz o feijão com arroz. Aplica a formulazinha. Acabou. Tudo lindo, ó. Aí, o que você vai fazer ali agora? Vai passar o facão nos zeros, ó. Pou. Pou. Organizando a bagunça. Vai ficar 40 mil. É igual. Aí, eu já vou multiplicar aqui, ó. 2 mil. Vezes 4. Quanto é que dá 2 mil vezes 4? Vai dar 8 mil. Então, família. I vai ser igual a 40 mil. Dividido por 8 mil. O que eu vou fazer com o zerinho? Vou passar o facão de novo. Pou. Pou. 40. Dividido por 8. Vai dar quanto? 5. Então, a taxa cobrada foi de 5% ao mês. Olhando ali. Gabarito. Letra A. Marco o V da vitória. E vai ser ferido. Deixa eu ver se cortou alguma coisa ou não. Então, é isso aí. Você seguindo ali o passo a passo. Tudo que nós ensinamos no curso, é tudo a um passo a passo. Você seguindo ali o método de forma correta. Cara, você vai detonar as questões da prova da PM Pernambuco. E para mostrar para você que realmente o método funciona, colocamos aqui um relato de um aluno nosso, o Jefferson, que fez a provinha do concurso da PM Pernambuco. Olha o que ele colocou para a gente. Vamos lá. É um motivacional. Se liga na parada. Primeiramente, em nome do nosso grupo de 10 alunos que estudam para a PM Pernambuco, conseguimos êxito em 9 aprovações. Todos tinham em comum a dificuldade de aprender matemática. Certo dia, um dos nossos membros encontrou um vídeo no YouTube com o Marcão falando, né? Vem para a luz, né? A luz chegou, vem para a luz. Depois desse dia, conseguimos aprender uma coisa que até então era muito difícil para nós. Começamos a assistir todos os vídeos online. Revisão, simulados, isso ajudou muito. A gente percebe que vocês fazem com amor. E isso é o diferencial do matemática para passar. Lembrando, esse que ficou de fora da chamada do nosso grupo, por uma questão, podendo até ser chamado, ficando 100% de aprovação. Calma, que ainda não acabou. Agora, PM Ceará, o grupo aumentou, conseguimos comprar as aulas, colocamos uma TV grande para estudar matemática e raciocínio lógico. Resultado, muitos de nós fechamos raciocínio e matemática no concurso da PM Ceará. E graças a Deus, a equipe do matemática para passar, vamos ser aprovados. Agora, é só aguardar a confirmação da segunda fase da PM Ceará. Obrigado, tio Marcão e tio Renato, que venham os próximos concursos Jefferson Souza. Então, família, é isso aí. Resumindo a parada, o resultado é certo. Se você assistir as aulas e seguir o método, o resultado é certo. Além da PM Pernambuco, eles ainda beliscaram a PM Ceará. Legal? E para você ter acesso ao método da íntegra, você tem que adquirir o nosso curso específico para a PM Pernambuco. Aprovamos vários alunos no último concurso. Somos uma referência. Quando falamos em PM Pernambuco, você já lembra... Pode perguntar aí quem foi aprovado. Cara, o cara já vai lembrar a matemática para passar. Somos referência nesse concurso. Então, para você ter acesso a todo esse conteúdo e mais três bônus, ainda tem isso, né? Você vai ter acesso a todo o conteúdo teórico e mais três bônus. Para você ter acesso a tudo isso, se fôssemos cobrar, melhor dizendo, se fôssemos cobrar por tudo isso, seu curso sairia por R$ 915. Marcando, muito caro. Mas hoje, você está levando tudo isso por R$ 12, de R$ 23,59 ou R$ 2,35 à vista. No parcelado, irmão, é menos que uma pizza do final de semana. Agora, é com você. Ah, é caro. Eu não posso, eu não quero, não sei o quê. Aí é contigo, irmão. Quem sou eu para falar ao contrário do que você tem que fazer? A escolha é sua. Isso aqui é um investimento. É um investimento que você está fazendo na sua carreira de estudante para você ser aprovado na PM Pernambuco. É uma coisa séria. Agora, se você não está comprometido, não gaste seu dinheiro. Tá bom? Não gaste seu dinheiro. Então, vou anotar aqui, 021-9702-99443. Esse é o telefone do Júnior. Legal? Entre em contato aí com o Júnior, caso você tenha alguma dúvida. Beleza? Vamos lá agora para o nosso próximo assunto, que é a função quadrática. Legal? Então, vamos lá. Função quadrática. Está aqui. Para cima deles. Qual é a jogada? Vamos lá. Primeira coisa, né? Método dos 50 níveis. Esboçando o gráfico da função real, de variável real definida, tal, tal, tal no plano cartesiano, obtemos uma parábola de vértice com coordenadas XV e YV. É correto afirmar que a soma das coordenadas do vértice é igual. Então, família, falou em coordenadas do vértice, falou em parábola, falou em função quadrática, falou em função do segundo grau. E qual é o bisu para você encontrar essas coordenadas? É você memorizar a fórmula. Qual é a formulazinha do X do vértice? Para você encontrar o X do vértice. É menos B sobre 2A. Qual é a formulazinha para você encontrar o Y do vértice? Menos delta sobre 4A. Então, é a aplicação de fórmula. Vamos lá. A função é essa daqui. F de X é igual a X ao quadrado menos 2X mais 4. Aí, vamos lá. O A é igual a 1. O B é igual a menos 2. E o C é igual a 4. Legal? Separei ali o A, B e o C. Por que eu separei? Para facilitar ali a conta. Então, vamos lá. O primeiro cara que eu vou encontrar aqui é o X do vértice. Agora é a bada. Menos B sobre 2A. Menos B. Menos menos 2. Sobre 2A. 2 vezes 1. Menos com menos vai dar mais. 2 dividido por 2 vai dar 1. Aí, qual é o bizu? Poderia aplicar a fórmula do Y do vértice? Poderia. Mais, mais, método MPP. Qual é a rataria aqui? Função rima com substituição. Se você tem o X, você tem o Y. Como é que você vai encontrar o Y? Substituindo. Função rima com substituição. A função é essa daqui. X ao quadrado menos 2X mais 4. Então, se eu tenho o X, eu tenho o Y. Aí você vai lembrar. Função rima com substituição. Então, aonde tem X, eu coloco 1. Para encontrar o Y, aonde tem X, eu coloco 1. F de 1 vai ser igual a 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 4. 1 ao quadrado 1 menos 2 vezes 1 vai dar menos 2 mais 4. Fazendo essa continha aqui de padaria, 1 menos 2 vai dar menos 1. Menos 1 com mais 4 vai dar 3. Legal. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar, né? Vou somar esses resultados. Porque ele está querendo a soma. X do vértice mais Y do vértice. Somando aqui, 1 mais 3 vai dar quanto? 4. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A. D, aprovado. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aulinha específica para PM Pernambuco. Está aí o curso. Não espere o edital sair, porque a preparação tem que ser antecipada. Ela tem que ser antecipada. Ah, Marcão, vou comprar faltando 2 semanas para o concurso. Eu vou orar por você. Não adianta. Não adianta. Não tem fórmula mágica. Existe trabalho. E trabalho duro. E isso você vai encontrar aqui no Matemática para Passar. E uma mensagem para você. Lembre-se, suas atitudes de hoje são um rascunho de como será o seu amanhã. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para Passar. Valeu, família. Um abraço. Obrigado.